E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar que vender o que todo mundo vende ou o que mais vende nem sempre é tão interessante. Se você não entendeu, se você quer entender, se você concorda, se você discorda, fica comigo aí nos próximos minutos e eu vou querer a tua opinião também, hein? Bom, antes de mais nada, se você estiver acompanhando no Instagram, deixa o seu curtir aqui, seu comentário que eu quero entender e marca o teu amigo que precisa assistir isso. Se você estiver vendo no YouTube, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse conteúdo é mais um conteúdo que está saindo nos dois lugares, porque ele é pertinente. Então, quando for pertinente aos dois canais, eu vou trazer aqui. E tem conteúdo que só sai lá no Instagram, então se você não segue o Instagram aqui embaixo, tem o Instagram pra você seguir. Mas, se você está começando agora ou se você já vende, as pessoas que já vendem já talvez se identifiquem mais com o que eu vou falar, mas as pessoas que estão começando agora sempre entram igual um maluco, né? Eu quero fornecedor, 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 fornecedor. O cara não está nem aí pra técnica que está sendo passada, ele não está nem aí pra entender o conceito ou aprender realmente a fazer o anúncio, ele não está nem aí pra nada. A única coisa que ele acha que vai salvar a vida dele é ter fornecedores. E que alguém dê esses fornecedores pra ele, porque ter fornecedores realmente é o que vai fazer você vender. agora que as pessoas vão te dar os fornecedores que vão ser os fornecedores do seu sucesso, eu discordo disso, a gente vai falar nisso num outro vídeo, tá? Mas num primeiro momento eu quero falar com você sobre que vender o que é mais vendido nem sempre é o mais rentável. Na maioria das vezes isso nunca acontece, tá? Exceto quando você consegue uma condição muito diferenciada de compra, e aí sim você tem um alto giro de venda e você tem um grande lucro. Mas com o tempo, com as vendas online, todo produto vai perdendo a rentabilidade. A não ser que você seja dono da patente daquele produto e ninguém mais possa fabricar ou vender um produto daquele por determinado período, tá? Por que que isso acontece? Porque muitas pessoas ficam de olho no que está crescendo, no que está ganhando venda e começam a vender também. E nesse meio do caminho também entram vários cabeçudos que não sabem calcular, e também pessoas que percebem que você está com uma margem altíssima nesse produto aqui, no copo do bling, por exemplo, e aí o cara quer diminuir porque para ele o lucro menor está satisfeito. E aí com isso ele começa a prostituir. Naturalmente, quando a gente tem mais oferta, a gente acaba tendo, tá? Um preço pior. E quando a gente tem mais demanda do que oferta, o preço é melhor, para a gente trabalhar a margem fica maior. Mas o que eu quero que você entenda é que não fica focado naquela pessoa que está vendendo mil, duas mil, três mil unidades em um determinado produto. Principalmente se você não vende nada ainda. Se você faz cem pedidos por mês, se você faz duzentos, se você faz trezentos, tem gente que eu vejo que o cara desiste de vender porque ele olha e fala, nossa, mas aquele cara faz vinte mil pedidos por mês. Nossa, mas ele vende duas mil unidades do copo, eu nunca vou conseguir vender assim. E cara, a gente está falando do ambiente onde são oitenta bilhões de vendas por ano. Onde diversos produtos vendem. Onde se você perceber que dentro de um nicho, você tem micronichos dentro daquele nicho. Onde você consegue encontrar produtos que vão ser mais rentáveis do que os produtos de altíssimo giro. E aí talvez você consiga entender o que o Marcelo Roque do Preço Certo, se você não conhece, conheça o que ele sempre diz. Que faturamento é ego, certo? Lucro é ponto de vista e caixa é realidade. Se eu tiver errado, Rodrigão, ou alguém do Preço Certo, me corrija. Porque a frase é do Marcelo Roque do Preço Certo. Ele é um especialista em precificação, então ele bate muito. Porque o lucro é... o caixa é a realidade. Tá? Então o que sobra no seu caixa é a realidade. Quando você começa a garimpar produtos, quando você começa a procurar, e você sai da onda do que todo mundo está fazendo, você aprende a pesquisar tendência, você começa a enxergar oportunidades, você encontra às vezes fábricas pequenas que fornecem para o menor número de pessoas, onde você consegue ter uma importância para essa fábrica. Então nem sempre vender o item que é o sonho do mundo vai ser a melhor solução para você. E isso eu nem estou entrando num ponto de que é assim, você tem dinheiro para comprar aquele item que é o melhor item no mundo? Você consegue competir? Se eu te falasse que bastaria importar esse copo aqui para que você tivesse 300% de lucro, só que para importar você vai precisar ter meio milhão para ter um container aqui, um container no mar e um container lá fabricando na China, você conseguiria ter esse dinheiro? Então primeiro de tudo, antes da gente falar de oportunidade boa ou não, a gente tem que entender se ela é uma boa oportunidade para você. Se ela é uma boa oportunidade para o meu negócio. E se aquela não for boa, eu vou atrás de uma que seja boa. O que eu vou ter que ter realmente na minha mente, e muito claro, é qual a minha situação. Que a situação do outro eu nem sei qual é. Às vezes eu acho que o cara está estourando lá, o reizão da balachita, e o cara não está estourando. O cara está negativo, o cara está quebrando. E o que parece que ele está vendendo muito, ele está num fluxo de caixa negativo, que se ele parar de vender ele quebra. Então quando a gente começa a olhar mais para o nosso negócio, e menos para o negócio dos outros, e a gente começa a estudar mercado, não estou dizendo que você não tem que estudar mercado, você tem que aprender a estudar mercado, você tem que aprender a olhar dentro de uma loja, e ver uma oportunidade e falar, pô, peraí, aquilo ali pode ser uma oportunidade. E você só vai conseguir isso destravando a tua mente de que você tem que vender só o que é mais vendido no dia a dia. De que uma lista de fornecedor vai salvar a tua vida. Eu não quero entrar nesse ponto agora, porque a gente vai falar disso depois. Tá certo? Então, nem sempre, e praticamente nunca, 99,9% das vezes, o maior lucro está, ela não vai estar, na verdade, nos produtos mais vendidos. Vai estar nas oportunidades, que muita gente fica míope, porque não entende o seu momento. E se você faz 100 vendas no mês, lute para fazer 200. Lute para fazer 300. Lute para fazer 400. E depois você começa a se preocupar que você faz 5 mil e você queria estar fazendo 7. Tá certo? Não desanima. Se você quer mil reais por mês que sobra no seu bolso, a tua meta e o quanto você precisa é uma coisa. Se você olha para uma empresa onde tem um custo fixo de 30, 40 mil reais por mês, a meta e o objetivo dele é outro, porque senão ele não paga a conta. Tá? Então, se apegue à sua realidade do momento. E aí sim, você trabalha para mudar ela se você quiser chegar em outro lugar. Tá certo? Então, valeu. Um grande abraço e até mais.